Uma simples receita caseira que requer apenas dois ingredientes pode eliminar a dor de cabeça, bem como desentupir o nariz, naturalmente, sem precisar recorrer a medicamentos que tenham efeitos colaterais nocivos ou que tenham químicas que podem causar outras alergias. O nariz entupido é um dos sintomas mais comuns da sinusite que é a inflamação das cavidades dos seios da face que afeta as membranas que cobrem os nossos ossos nasais. Geralmente, ocorre depois que alguém não se recupera completamente de um resfriado e é provocada por um fungo ou vírus que afetam a área inflamada. Existem dois tipos de sinusite, aguda e crônica. A sinusite crônica normalmente é consequência de uma sinusite aguda que não foi tratada corretamente. As pessoas que sofrem de sinusite enfrentam recaídas periódicas, especialmente no período do inverno e quando as mudanças climáticas ocorrem muito rápidas ou repentinamente. Você já notou que normalmente as pessoas que sofrem com sinusite, tendem a ter mais problemas com o nariz entupido em climas tropicais? A boa notícia é que essas infecções podem ser tratadas com uma receita caseira fácil e prática. A receita é a base de nabos que podem ser substituídos por raiz forte. Tanto a raiz forte quanto o nabo são poderosos descongestionantes nasais, ricos em enxofre e com propriedades antibióticas naturais. Esses dois ingredientes são importantes para aprendermos como desentupir o nariz de forma natural. Ao mesmo tempo, ambos os ingredientes funcionam como espectorantes antibacterianos, abrindo as passagens respiratórias, aquecendo o corpo e estimulando o sistema imunológico. Veja como desentupir o nariz usando a raiz forte ou o nabo. A receita é a mesma, basta escolher um ingrediente que seja de mais fácil acesso para você. Rale um nabo médio ou uma raiz forte de tamanho médio. Adicione vinagre até cobrir o nabo ou raiz forte ralada. Feche hermeticamente e deixe apurar, por 10 dias seguidos em temperatura ambiente. Após o período de 10 dias essa receita estará pronta para ser consumida. Para ajudar a tratar dor de cabeça causada por sinusite, basta umedecer uma toalha na solução e deixar agir na cabeça. Para descongestionar o nariz entupido, basta inalar o aroma da solução por 5 minutos, sem parar e repetir esse procedimento várias vezes ao dia. A solução tem validade de 10 dias para consumo. Após esse período, prepare uma nova receita. Caso a pessoa tenha algum tipo de alergia ao vinagre ou sinta desconforto com o cheiro de vinagre, também é possível ferver 100 gramas de nabo em 2 litros de água e inalar os vapores com a cabeça coberta por uma toalha. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.